As luzes começam a dar uma piscada, ela caminha em direção agora ao Wick, na direção que ela vai planando em direção ao Wick, assim que ela para na frente dele, as luzes começam a dar uma piscada mais intensa, e vocês veem que nesse momento ela está dando uma analisada nas armas que o Wick carrega, então nas costas o Wick tem aquela bomba gigante de EMP, que por enquanto ele não teve oportunidade de usar, e do lado direito dele ele carrega uma espada, ela olha para aquela espada, e ela finca, crava os olhos nos olhos do Wick, Mais uma vez Wick, você sente o peso que é o olhar da Valar para você, e agora eu quero que você Wick, conte para a gente qual que é a história da sua espada, qual que é a história de aquisição dessa arma, e por que ela é tão especial para você, e essa arma em combate, vamos lembrar, que ele já usou algumas vezes essa espada dele em combate, e ela sofreu algumas avarias, né? Tá bom, essa espada que eu tenho, ela foi forjada pelo primeiro mestre Wick, da minha linhagem, e ela com o passar dos anos foi adaptada com tecnologia, tá? tecnologia da qual eu, hoje, não sei como funciona, não sei como liberar ela, como usar, e se é usável, na verdade, tá? E até porque essa espada aqui não era nem minha por direito, tá? Ela foi destinada ao meu irmão, e no meio da cerimônia de passagem, da espada do meu pai para o meu irmão, eu segurei a espada na mão para entregar ela para o meu irmão. E era como se a espada falasse comigo, entendeu? Era como se essa espada fosse para ser minha desde o início. Então eu peguei essa espada e fugi, tá? Moral da parada. Essa espada, ela tem um grande valor para a minha família, tá? E quem importa a espada tem grande responsabilidade, porque essa chave, essa espada é a chave para algo muito maior, uma coisa que eu nem sei o que que é. E só quem sabe isso foi quem foi destinado a ela, porque aprendeu, porque leu as escrituras, leu os pergaminhos, que tinha que ler para aprender a usar essa espada. E é isso. E foi assim que eu peguei a espada para mim, e desde então sigo carreira solo até encontrar vocês.